O Boletim Focus tem um papel fundamental na orientação dos investidores do mercado financeiro. É claro, também para outros segmentos da sociedade, como políticos, empresários e quem tem interesse de acompanhar a situação da economia brasileira. É feito, tomando por base, a compilação de dados coletados por levantamento feito em cerca de 100 instituições atuantes no mercado financeiro. Tem como responsável pela sua elaboração o Banco Central, que divulga semanalmente um relatório. Sua análise obedece um roteiro sistemático de indicadores, dando no momento maior ou menor destaque aos itens com mudanças mais relevantes. São sete. Inflação, medida pela variação dos preços contidos do índice de preços ao consumidor ampliado, IPCA. O valor total daquilo produzido no período de um ano, o chamado produto interno bruto, PIB. A taxa de juros praticada no mercado, a Selic. O comportamento do real perante o dólar, o câmbio. As importações, exportações e o sal, retratado na balança comercial. E a dívida pública, envolvendo a União, Estados e Municípios. E ainda o resultado primário, que representa o saldo entre as receitas e despesas do governo, sem considerar os pagamentos dos juros. Nesta semana, não houve nenhuma mudança expressiva nesses indicadores. A aeronave da economia do governo Lula está em céu de brigadeiro, diferente dos problemas ocorridos no avião presidencial. Mesmo assim, aparentemente, tudo está sob controle. Vale a pena refletir.